Eu tô aqui pra jogo, mas fala a verdade na sinceridade do mundo Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também O jogo é aberto, ninguém é criança E vai ser love certo ou só uma transa Quem entra na minha vida ou só no meu quarto diz o que tu pensas Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quem entra na minha vida ou só no meu quarto diz o que tu pensas Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Amor ou esquema Safadão e sapatinho Segura a explosão, menino Chama! E eu tô lá, filho Pra jogo Mas fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também O jogo é aberto Ninguém é criança E vai ser love certo Ou só uma transa Quem entra na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quem entra na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Amor ou esquema Safadão e sapatinho Segura a explosão, menino Chama! E eu tô lá, filho Pra jogo Mas fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também O jogo é aberto Ninguém é criança E vai ser love certo E vai ser love certo Ou só uma transa Quem entra na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quem entra na minha vida Quem entra na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Vem, safadinho, vem Vem, safadinho Uh!